Quer rodar tranquilo com a sua moto ou seu carro? Então faça uma cotação no link da descrição aqui desse vídeo para ter descontos exclusivos do canal Scooter Experience E aí amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio do canal Scooter Experience Pessoal, qual a diferença... Diferença... Eita, comecei tudo errado Qual a diferença entre a calibragem do pneu da NMAX para o pneu da XMAX? Calibragem, tá? Não estou falando de tamanho, de diâmetro nem nada Porque isso aí eu não vou lembrar de cabeça agora Vou falar somente de calibragem porque me perguntaram E eu já tinha falado isso nos vídeos da NMAX E me perguntaram qual calibragem usar na XMAX Bom, vamos lá Eu não me lembro agora o pneu IRC O pneu original da NMAX quanto que era Porque logo em seguida eu troquei pelo Michelin City Grip Então o Michelin City Grip eu usava 22 na frente PSI's E 32 atrás Esse Scoot Smart da Dunlop na XMAX Eu uso 29 na frente e 33 atrás O que acontece? É o pneu original ainda Acredito que... Como ele já está um pouco gasto na traseira Logo eu devo colocar dois Michelin City Grip e guardar o dianteiro Para uma emergência, né? Às vezes algum parceiro, alguém está precisando Então a gente vai lá e passa o pneu E assim, essas marcações de calibragem Tanto na NMAX como na XMAX Tem dentro do baú Então... É... Na NMAX, eu não me lembro agora Mas eu acho que era diferente Caso tu andasse com carga Tinha que andar uns 2 ou 3 PSI's a mais Mas na XMAX Na etiquetazinha que tem ali embaixo do banco Está falando 29 e 33 Tanto com uma pessoa como com duas Então, essa é a calibragem que eu uso É a calibragem recomendada Tem gente que fala Ah, é melhor andar com ela mais vazio Porque fica mais macia É melhor andar com ela mais cheia Porque fica mais econômica Ande com a calibragem que está marcada Do pneu Não façam diferente Um erro também que eu acho grande Olha a PCX aí na estrada Um erro que eu acho bem grande também É a galera trocar o diâmetro do pneu Eu não faço isso Não se brinca com segurança É a minha opinião Não troco Ah, mas fica mais esportiva Cara Se a fabricante decidiu colocar aquele diâmetro ali Aquela calibragem Coloca A gente quer sempre inventar uma coisa diferente Colocar um amortecedor de uma moto diferente Colocar um pneu de um diâmetro diferente Uma calibragem diferente Não façam isso, galera Vão por mim Não vale a pena arriscar a segurança de vocês Mas o tema do vídeo era pra falar da calibragem do pneu Então 29 na frente 33 atrás Na X-Max Na N-Max Se for o City Grip 22 na frente 32 atrás Eu cheguei a usar 35, tá? Na N-Max Quando eu fui pro Chile Mas Dá pra andar de boa Não é ruim Então é isso aí Vão por mim Beleza, meus amigos? Então é isso aí Mais uma dica aí pra vocês Espero que tenha sido útil de alguma maneira Tô fazendo esse vídeo porque me perguntaram Então Já tinha esse vídeo falando da N-Max E agora Falando da calibragem da X-Max Então é isso aí Um abraço a todos E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.